Companheiros, companheiras e amigos do nosso movimento, ainda há pouco assisti a entrevista coletiva do presidente Melo, do vice-futebol Lomba e de um profissional lá que trabalha criando importâncias altíssimas do Flamengo e mostrou ali para o público que ele é fraco. Mostrando que o Flamengo não tem critério na contratação de profissionais. Ficamos espantados com a disfarçatez, onde uma entrevista coletiva é convocada pelos mandatários do clube para nada dizer. Eles alegam cláusulas secretas, não podendo revelar o número das contas, os suífes bancários e para onde foi os recursos do Flamengo e a forma de pagamento. Senhores rubro-negros autênticos, isto é gravíssimo. O presidente Melo omite informações e pior, o seu vice-presidente de futebol é um auditor fiscal da Receita Federal. Ele, como órgão de fiscalização, tendo como profissão um seguidor público, ele compactua com a omissão dessas informações, podendo, no futuro, vir a se caracterizar uma evasão de divisas e uma sonegação fiscal por uma transação feita ao arrepio do Banco Central. Senhores, estamos vivendo tempos difíceis. Peço engenjamento de todos nós, rubro-negros autênticos, os autênticos, principalmente os sócios proprietários. Sócios proprietários titulados à marca. Sócios proprietários. O Flamengo é de vocês. O Flamengo é nosso. Não vamos permitir que disfarçam o patrimônio do Flamengo com transações meramente escrituradas ao arrepio de toda norma, pois em breve teremos o dissabor de receber pesado das multas do Banco Central do Brasil se isso não ficar esclarecido a tempo e a hora. Forte abraço a todos. Nós vamos manter firmes no apoio incondicional aos poderes do Flamengo. Forte abraço, meus amigos. Tudo de mão. Saudações, rubro-negros.